Tá difícil, tá? Vai desesperar, tá? Vai desesperar, tá? Vai desesperar, tá? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tudo! Como é que é? É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá-ti-ru Fabiola, Fabiola, Fabiola Rá-ti-ru-pó, gente Vai, Fabiola, vai Tá sofreu já Dei nooo Oi, Fabiola, tá que vendeu o batalhão Ô, Muleu, sofre o Muleu Eu quero comer a burra Eeeeeei Perá para morar Vou morar Eu moro com agradecimento Que Deus abençoe a vida dela Multiplique Por muitos anos de vida Muitos anos de vida Vai lá, Bárbara. Se não, você não vai se achar. Problema, não tem problema. Olha aí. Olha aqui, ó. Eu já tenho prática aqui de me fumar. Faz um vídeo meu aí, galera. Aniversário da Fabíola aí, pessoal. E é isso aí, ó. Vamos morar agora. Bora, 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 bora. Vamos morar pela Fabíola. Vamos morar pela Fabíola. Ó, soberano Deus. Abençoa, Jesus querido. Abençoa, Pai querido. Precisando de se repetir, Pai. Te agradecer com mais um amor com a vida dela. Abençoa, Jesus querido. Para que a gente venha mais e mais nos amarras a melhorar, mais mais uma geração. Continua me escondendo da sua graça, nos abastecamos, a flor da sua cruzinha que está te amostando, Pai. cuidando dela no seu jardim santo. Em nome de Jesus, querido. A pangaria ali, a gente escreveu. Quero que nós venha comer e venha abençoada. Amém! 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 Vai continuar filmando, Pai? Vai acabar voando.